Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Hoje com a presença dos irmãos russos aqui, o cenário vai pegar fogo. O Brasil está mudando gente, o Brasil está mudando para melhor, mas depende da gente. Cabaé já está aqui, com aquela pimenta dele na live aí, grande amor de Cabaé. E aí pessoal, tudo tranquilo? Cabaé, Leonardo, Rafael, como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo, uma honra aqui. Boa noite. Gente, vou fazer a apresentação dos nossos convidados aqui, tá? Que é o seguinte, os Irmãos Russo, ele tem um canal exatamente com esse nome, canal Irmãos Russo, que é um canal que eu gosto muito, que eles batem numa coisa que me é muito caro, que é o nacionalismo. Eles tocam muito nesse assunto. Eu acho o seguinte, que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nacionalismo ele está ressurgindo com força, vai ser uma peça muito importante, uma energia transformadora nas relações políticas, econômicas e sociais da nossa era. Então, eu vou passar para o pessoal, para eles se apresentarem aqui, deixei o link aqui na descrição, vocês se inscrevam no canal dos Irmãos Russo, porque vale a pena esses meninos. Eu chamo de menino porque eu estou de cabelo branco, eu chamo de cabelo de menino. Esses meninos vão longe aí, eles têm muita coisa para dizer, muita coisa para passar para a nossa sociedade, muita contribuição para dar, para transformar o pensamento brasileiro. Eu acho que a energia potencial da nossa sociedade, ela é enorme, ela está represada só, mas a hora que isso aí explodir, ninguém segura. Caballé, você quer entrar, fazer uma pergunta? Você quer passar para eles? Como é que está contigo aí? Não, eu quero só primeiro agradecer mais uma vez ao comandante pelo convite para participar de mais um Café com Defesa, agradecer aos Irmãos Russo no vídeo que eles fizeram, eles fizeram uma menção ao blog Velho General. Sou eternamente grato, muito obrigado mesmo. E eu queria começar perguntando aquele vídeo, como é que surgiu, enfim, como é que surgiu aquele vídeo? Fala aí, Leonardo, que é excelente. Obrigado. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho percebido o que tem acontecido ao redor do mundo, e o problema na política brasileira é que, geralmente, nós estamos muito focados com o que acontece no nosso país, a gente não dá tanta importância ao que acontece ao redor do mundo. E eu tenho percebido, assim, gradualmente, que o poder executivo está cada vez mais dominando o poder militar. e eu sou, assim, eu sou civil, tá? Ninguém da família aqui é militar, mas eu acredito que as Forças Armadas são a instituição que é mais preparada para liderar o nosso país. Assim, não necessariamente tendo um governo militar, mas influenciando mesmo, às vezes até buscando cargos no executivo. Então, eu sou, eu acredito que, assim, ao redor do mundo você tem analisado, por exemplo, eu fiquei cinco anos na Turquia, eu percebi como o Erdogan, ele mudou, ainda tem, né, mudado o exército turco. Eu também tenho percebido também, bom, também no caso de Miamara, os casos que eu citei, Venezuela. E, provavelmente, nessa eleição que teremos, isso também vai acontecer, querendo ou não, né? Assim, eu creio que os senhores são militares, os senhores sabem mais do que a gente, mas não existia, por exemplo, o Ministério da Defesa. Então, você sabe que para você mudar as Forças Armadas, se você agir com sabedoria, você agindo, sei lá, de uma maneira muito astuta, dá para você ir moldando as Forças Armadas, porque, assim, desculpe, eu sou muito, assim, muito claro, mas eu acredito que as Forças Armadas é a instituição mais fácil de você influenciar. Por quê? Porque o militar, ele já está acostumado a obedecer, a seguir ordem, a seguir hierarquia, né? Assim, como se viu, essa é a minha visão que eu tenho. Então, um poder executivo muito sábio, né? Um poder executivo muito astuto, ele consegue mudar as Forças Armadas da forma como ele quiser. Não assim, ó, eu vim aqui, eu quero mudar vocês. Não, dando aquelas mudancinhas aqui, uma mudancinha ali e tal. Então, eu acredito que... Então, eu alerto também as Forças Armadas, porque eu, assim... E tanto que você viu, né? A gente percebeu o que estava acontecendo com os exércitos e as propagandas, né? As propagandas foram muito impactantes para a gente, porque você vê aquele do salto alto, então, você vê... Isso foi doloroso. É, isso é doloroso, porque isso é quase que uma humilhação para o homem, né? De um modo geral e ainda mais para um exército. E aí, você vê a diferença entre o exército russo, o exército chinês. Você vê a postura que eles lidam com o exército para o nosso. Então, isso foi bem... Olá, Rogério. Rogério, aí, grande abraço. Sou muito fã do povo armenio, hein? Primeiro povo a aceitar o cristianismo. E aí, foi bem bacana isso daí, que o meu irmão teve essa ideia lá de fazer o vídeo. E aí, ele pegou... E esse vídeo foi muito engraçado, porque foi na correria. Porque eu estava com um covidão lá e minha esposa e a gente meio naquela loucura. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? E a gente fez o... Enfim, não vou falar as palavras, senão... Não sei como é que é a questão aí. Não, pode falar aqui. A gente fez o tratamento precoce e tal e foi para cima. E aí, meu irmão foi lá e fez o vídeo às pressas, assim. É porque, na verdade, é o seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês, assim. A gente faz muito... É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer política, né? Assim, a gente fez uma série dos BRICS, né? A gente falou sobre a China, falando sobre a Índia, falando sobre a Rússia. Eu tinha feito também um vídeo explicando o que aconteceu entre Israel e os palestinos. O contexto histórico e tal. E o que acontece é o seguinte. Geralmente, quando a gente coloca militar e Bolsonaro, bomba, né? A gente fez meio que para ganhar views também. Mas... E também é uma coisa que a gente já queria fazer algo parecido, porque futuramente nós queremos fazer uma série. Porque se você analisar o nosso canal, nós não fazemos vídeos diários, assim. Porque eu acho que a gente tem muita gente boa já fazendo isso. Nós focamos mais em séries. Nós queremos fazer, assim, ou minisséries. Mas a gente faz um ou dois vídeos por semana. Apesar que nós queremos agora fazer podcast também. A gente vai estar trabalhando muito no nosso canal. No nosso site, perdão. Que vai ter muitos cursos. Vai ter curso de geopolítica, de economia. Deixa o link aqui depois para o pessoal. Tá, Leonardo? Deixa lá no site para divulgar. Porque agora o texto não está funcionando, mas em breve vai estar funcionando, assim. A gente está... Manda para a gente. Vai inaugurar. Vai ter muitos... Porque, assim, por que a gente começou o nosso canal? Vamos ser bem sinceros, assim. A gente percebeu... Se você analisar a nossa introdução do nosso canal, a gente não fala de direita e esquerda. Porque é claro, assim, que nós somos muito mais de direito. Mas eu acredito que... Vamos entrar até no tema da live. O problema agora, a luta agora do mundo, não é direita e esquerda. Exatamente. Você foi no ponto agora. É nacionalismo. Você foi no ponto. Quem acredita na nação, na tradição, entendeu? É o que o Luiz Felipe falou outro dia, Leonardo. É contra a sociedade, né? Não sei se vocês veem assim. Sim. Você quer destruir as sociedades, né? Exatamente. Então, é um grupo global que tem uma visão globalista do mundo, internacionalista. Que vê nação, que vê até religião, que vê conceito de família como uma coisa que tem que ser até combatida, entendeu? Então, e que às vezes usa até direita e esquerda, entendeu? Infelizmente. Claro que... Desculpa, assim. Eu sei que tem gente da esquerda que vê o seu canal, mas eu acho que a esquerda, nesse quesito, tá pior, entendeu? Não, ela caiu numa armadilha, né? Não sei se vocês concordam, mas eu tava conversando outro dia, nós trouxemos o Aldo Ribeiro, o que é de esquerda? E aqui a gente não tem problema, Leonardo, o Albert também pensa assim, a gente é bem aberto nisso. E eu vi todas as tendências. Mas a esquerda no mundo inteiro, ela caiu, principalmente aqui no Brasil, caiu numa armadilha, porque se você pega... Vamos pegar, por exemplo, o que tá acontecendo com os aplicativos aí, vai. Eu falo sempre isso. Você pega o Rappi, Uber, o iFood, etc. Esse pessoal não tem rede de proteção social nenhuma. Uma esquerda de 10, 20 anos, de 20 anos atrás, estaria lutando pelos direitos sociais dessas pessoas. O direito de um plano de saúde, um seguro em caso de incapacitação, etc. Não, hoje em dia, o que a esquerda tá querendo, na verdade? Ela tá preocupada com o sapinho da Mata Atlântica, ela tá preocupada com se o homem pode casar com ela, essas coisas... As coisas importantes, o dia a dia, tá morrendo. Então, o que acontece? Essa esquerda, ela não percebeu que ela tá se deslegitimando e que ela tá perdendo a força junto à sociedade. A sociedade não precisa disso aqui. É, porque o esquerdista raiz antigo, o que ele queria? Ele era contra os imperialistas, né? Sim, era necessário também. O outro era contra. Era o proletariado, de um lado, e o capitalista. Exatamente. Era o outro. Agora você tem proletário, de um lado, capitalista, de outro, socialista, de outro, feminista, racista, homem tóxico, não sei quem, e você divide, e você divide a sociedade. Exatamente. A gente sempre fala lá no canal, dividir pra conquistar, né? Então, assim, essa é a melhor forma. E é tão, assim, tá tão dantesco, porque, assim, as pessoas, elas discutem tudo, e tudo fica polarizado. Esses dias, há um tempo atrás, me perguntaram se eu era a favor. Olha a pergunta. Do, como é que chama? Da cesárea ou do parto natural? Eu falei, não sei, cara. Eu não entendo nada de medicina. Eu não entendo nada de... Eu nunca tive, nunca pari, eu sou homem, então eu não tenho noção disso. E as pessoas discutem, então, pra você ver o nível que chegou à sociedade. Então, por exemplo, hoje você vai discutir, por exemplo, a questão do projeto nacional. Pô, o que a gente vê pro nosso país? O que a gente entende? Qual vai ser a grande estratégia que o nosso país terá? A gente não consegue discutir isso, entendeu? Tanto na mídia social, são poucos os canais que discutem isso. A maioria... É, ó, gordofobia, é tudo isso. Então, hoje os canais, a maioria é o quê? É discussão que polariza a sociedade. E não uma discussão que vai falar... Não ajuda, né, Rafael? Não ajuda. Você tem que ser absolutamente contra ou absolutamente a favor. Ou absolutamente a favor. E aí... Não existe meio termo. Não tem... Não tem uma coisa assim... E no Brasil a gente chegou, eu acho que a gente chegou num nível de estupidez. Que, assim, você goste ou não do Bolsonaro, concorda ou não com ele, não importa. Mas a gente chegou num nível de idiotice que eu vejo pessoas que... Amigos meus, eu tenho amigos meus, que eu gosto deles, são pessoas porque eu tenho apreço. E você vê o cara, ele é tão contra o Bolsonaro que ele compra qualquer ideia que seja contra o Bolsonaro. Nem que seja a maior estupidez do... Mas ele compra. Ele compra porque aquilo é... Ele compra, é. Ou seja, ele leva pro nível pessoal. É uma loucura. Demais, né? Tanto que eu, meu irmão, a gente fala bastante lá no nosso canal. E agora a gente até fez um curso gratuito de geopolítica. E aí a gente vai colocar lá no site, depois a gente manda o link. E aí a gente fala, os pessoal perguntam... Ó, o que vocês são? Porque às vezes vocês falam bem da China e os caras já chamam a gente de comunista. É o cara da hora de colocar voto aqui também. Entendeu? Mas a gente fala, olha, a gente gosta do pragmatismo. Por que o pragmatismo? O que que é imutável pra gente? Deus, família e pátria. Isso é imutável. Agora, a política que você aplica, a ideologia, isso tem que... É pragmático. Até a gente sempre dá o exemplo do Paulo Guedes. O cara é o Chicago boy. O cara é o garoto lá, meu, liberal e tal. Aconteceu a pandemia, o que que ele fez? Ele foi um cara assistencialista. Entendeu? Então, você pode dizer, de certa forma, o cara olhou totalmente pro social. Então, ele deu a assistência. Então, ou seja, você tem que ser o quê? Pragmático. Porque não existe uma fórmula mágica, ainda mais pra gerir um país de 220 milhões de habitantes. Então, eu acho que o pragmatismo é o que tá faltando demais. E eu acho que também a honestidade de muita gente. Bom senso é o que eu acho. Bom senso. Bom senso é o que... Leonardo, fala aí. Tá, e o que eu tava falando, por exemplo, nessa questão de direitos. Pega sim aí. Não, eu pensei que a live é boa. Conta a sua. A live é boa. Eu falo assim, tipo assim, a gente... Quando um esquerdo, uma pessoa que vem na esquerda e fala do social, fala até, por exemplo, de ajudar os pobres, eu tenho... Dá pra conversar com essa pessoa, né? Tudo bem. Ele acredita na divisão da riqueza. Eu acredito na multiplicação de riqueza. Dá pra chegar o conselho. Dá pra gente conversar. Dá pra ter uma coisa amigável. Agora, o problema é assim. O que... Tanto que a gente fez um documentário sobre isso, né? Sobre o inimigo oculto da direita. A gente falou assim, olha, o inimigo oculto da direita... Mas eu vou chegar na direita, não se preocupe. Eu falo mal dos dois, tá? Não, a gente aqui também. Toma pedrada dos dois lados. Toma pedrada. Eu não queria me chamar de bolsominion comunista. Bolsominion comunista, né? Essa foi o auge. Foi o auge. Foi o auge. Hoje, eu, Albert, a gente, mesmo quando almoça junto... Então, a gente que a debuta, mas o que será que é isso aí? Bolsominion comunista, essa foi boa. O que eu vejo na esquerda? Por exemplo, se eu analisar, eles abraçaram o quê? O progressismo. Que, para mim, progressismo é a religião das grandes corporações. Entendeu? Eles que financiam isso é a religião das grandes corporações, dos grandes bancos. E chamam a direita de vendida, de servo ou de imperialismo. Mas a esquerda moderna é copy-paste do que, como você disse, acontece na Califórnia. E a direita, às vezes, por exemplo... Eu não sou contra nenhum país nem a favor, sabe? A gente quer ser pragmático. A gente quer aprender o que um país faz de bom e seguir o exemplo que faz de ruim rejeitar. Mas, por exemplo, o que tem? Agora, vamos criticar a direita brasileira, né? Então, por favor, desculpa. E não... Eu tenho queimar o... Não, vem o ovo aí. Pode ser. Eu tenho que ter um podre aí. Eles têm uma visão dos Estados Unidos que é... Você vem, assim, legal. É metade verdade. Entendeu? Por quê? Porque, tudo bem. Geralmente, esse cara vai para Miami. Geralmente, ele conhece algum texano. E fala, poxa, que país conservador. Que país legal e tal. Só que, hoje em dia, vamos ser realistas. A elite americana, ela odeia conservador. Oi, Ju. Como você está aqui? Nossa irmã aí. Bom, a elite... Grande beijo. Grande beijo. A elite que controla os Estados Unidos, infelizmente... Hoje em dia, claro que a gente sabe o futuro, mas... É uma elite que realmente é globalista, internacionalista. Ela odeia valores cristãos. Odeia valores de família. Combate isso mesmo. Então, quando a direita brasileira fala dos Estados Unidos, eu falo, que Estados Unidos você está falando? Porque os Estados Unidos, hoje em dia, é um país totalmente dividido. E na última eleição, quem saiu melhor foi os Estados Unidos, que não é nacionalista. Por que eu gostava tanto do Trump? Porque o Trump era realmente nacionalista. Ele queria o bem do país dele. Entendeu? E uma coisa que o Trump fez, que eu acho que o Bolsonaro devia fazer também. O Trump, olha só o que ele fez. Ele trouxe o proletariado para ele. Se você analisar, por exemplo, a Wisconsin... O Rust Belt, né? O Rust Belt, né? Essas regiões, geralmente, são regiões do quê? Tipo a ABC. A ABC do Brasil. E ele trouxe essa classe trabalhadora para ele. Então, ele transformou o Partido Republicano no partido da classe trabalhadora. Olha isso. Então, tanto assim, que eu acho que até é uma coisa que o Bolsonaro podia fazer. E lá, mesmo no sindicato, tudo bem. Eu sei que tem sindicato que é só saber de grana. Mas, meu, fala com essa galera aí que está preocupada com emprego, que está preocupada com indústria. Traz ele para a direita, sabe? Eu acho que agora, na hora de a gente agregar, edificar. É isso que a gente tenta fazer aqui. Mas é que tá, gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Isso é um cara de um ponto interessante que ele... Calma aí, você quer mandar uma pimenta aí? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas qual é o interesse? Por que a gente sabe o seguinte, Leonardo? O Leonardo e Rafael. Eu vejo as pessoas... Eu não consigo convencer. Eu já desisti. Eu não tento convencer as pessoas de que esse lixo cultural todo que está sendo nos empurrado, ele está saindo das grandes... Ele está vindo do Ocidente. O pessoal acha que vem da Rússia e vem da China. Não está, gente. A notícia é triste. Isso está vindo do Ocidente. Agora, eu queria que vocês me explicassem, porque até agora eu não consegui, Leonardo. Eu não consegui entender. O interesse dessas grandes corporações em empurrar esse lixo para a gente? O que eles ganham com isso? Quer falar com o Rafael? Assim, ao meu ver, é visível o quê? O domínio. Assim, a gente não consegue prever tudo, quem sou eu. Mas, assim, ao meu ver, eu tenho uma leitura assim. O domínio de uma nação. Porque quando você tem o domínio de uma nação, como que você... A melhor forma de dominar uma nação e fazer ela virar escrava e fazer ela virar um público consumidor seu? É ela ser fraca. Então, quando você coloca todas essas questões culturais e esses lixos que eles colocam nas televisões, etc., o que eles estão fazendo? Eles estão enfraquecendo a nossa cultura. Porque o cristianismo foi que fez a Europa ser o que ela foi. Então, eles fazem o quê? Eles colocam esse lixo cultural, enfraquecem essa população e essa população jamais vai conseguir se destacar no cenário internacional. Então, você fala assim, uma população que está pensando em tanta bobeira, você falar em projeto nacional, você falar em soberania, você falar em desenvolver uma indústria, isso está fora da realidade. Então, eu vejo assim, eu vejo o domínio. E não só isso, eu acho que essas grandes empresas e as pessoas que estão por trás dessas empresas, eles querem, parece que, pôr uma nova religião. Então, vamos tirar o cristianismo, vamos tirar todos os símbolos e vamos colocar símbolos novos, como foi feito na Revolução Francesa. Eu acho que foi na Embaixada dos Estados Unidos, Leonardo, você me corrige, você já fala aí? E eles, por exemplo, no dia de alguns movimentos que eles criam, eles colocam uma bandeirinha deles lá. Então, ou seja, você tira a cruz, o crucifixo, e põe o seu símbolo. Então, eu vejo assim, de uma forma assim, um pouco até simplista, mas me parece isso. É a bandeira das letras, números e caracteres, né? É. Agora, só mostrar um negócio aqui, eu falo que amanhã eu... Colorida. Colorida. Deixa eu mostrar, só para vocês terem uma base, gente. Como não é brincadeira brigar com isso daqui, não. Olha só, olha aqui, ó. Ó, live, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês aqui. A live já está desmonetizada. Já está desmonetizada. Bastou tocar nesse assunto, bastou tocar nesse assunto mais polêmico, eles já vão... Não sei como não derrubaram ainda, né? Mas bastou tocar nessa... Deixa eu mandar um abraço, pisse que é sensato aqui, tá? Ele fez um levantamento do Macron aí, a gente deve publicar por esses dias. Mandou um abraço aqui para o Gonçalves, grande abraço aí. E, pessoal, vamos dar o like aí, vamos dar o like se eles ajudam o canal. É, mas eu queria responder a pergunta que o senhor fez. Fica à vontade aí. Qual o problema dos conservadores do Ocidente em geral, assim, né? Do Ocidente pobre, né? De terceira categoria que somos nós. E o Ocidente rico original, né? Eu diria que... O que aconteceu, por exemplo, na última eleição americana, que eu acompanhei bastante? É esquerda, mas eu não queria falar esquerda. Mas, digamos, os internacionalistas, né? Eles tinham um inimigo claro. O nosso inimigo é o Trump. Correto? Ele era o nosso inimigo. Nós queríamos derrubar ele. Agora, os conservadores... A culpa é da Rússia, a culpa é da China, é culpa disso, é culpa daquilo. Eu não estou falando que esses países são perfeitos. Não, por favor, não me entenda mal. Só que a nossa maior ameaça, infelizmente, está no Ocidente. São as grandes corporações. Tem um cara que eu gosto muito, um comentarista da Fox News. Eu gosto muito, né? Que é o Tucker Carlson. E ele foi um serviço secreto, né? Acho que ele foi do serviço secreto, né? O Tucker Carlson. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, eu sempre achava que o Estado... Eu sou contra o Estado totalitário, tá? Mas eu sempre achava que o Estado era a maior ameaça dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, hoje eu percebi que a maior ameaça dos Estados Unidos vem dessas grandes corporações. Vem do setor privado. Por quê? Tá, desculpa. Eu acho que muita gente não vai se inscrever no meu canal, porque... Não, mas é assim mesmo. Vamos lá. O que aconteceu? A gente abordou muito no nosso documentário. O que aconteceu é que a direita, digamos assim, ela viu a ascensão do comunismo. Ela viu a ascensão do comunismo. Que eram regimes que eram muito tocados no Estado. Era um Estado totalitário. Então, a direita falou assim, olha, eu acho que o inimigo é o Estado. O indivíduo é sempre bonzinho. A classe econômica é sempre bonzinha. Correto? Mas é por isso que eu acredito no cristianismo. Porque Jesus deixa claro que a maldade não está no Estado, não está no indivíduo. Quer dizer, está no coração do homem. Não está em uma instituição ou outra. Não está em um país. Está no coração do homem. Então, a classe econômica pode ser também muito má. E a classe política também pode ser muito má, mas também pode ser boa. Entendeu? Por exemplo, vai, a gente fala da Rússia e da China e tal. Por exemplo, eu não vou falar bem desses países nem mal, mas eu vejo que é uma população, por exemplo, que de certa forma, por exemplo, a Rússia. Tudo bem, não tem democracia, etc. Mas eu vejo interesse na nação russa. O Putin, não sei se você sabe, mas ele faz reuniões anuais, se não me engano, trazendo pessoas que têm muitos filhos, que têm 10 filhos, 11 filhos. Família, sabe? É esse tipo de cidadão que nós queremos. Família, correto? Nós queremos um cidadão que seja trabalhador, que seja honesto, que seja pai, que cuide da futura geração. Também a Rússia tem um problema demográfico também, que talvez seja até outro ponto que nós podemos falar sobre isso. Que é outro ponto que eu sou contra o progressismo, porque isso destrói uma nação, correto? O Aldo Rebelo teve recentemente, e ele falou muito, falou da Indonésia, falou de alguns países que serão as grandes demografias e as grandes economias do futuro. Mas olha só que interessante. O que ele falou? Ele deixou bem claro. Por que esses países serão os países do futuro? É pela demografia. Se a China não tivesse feito a política de filho único, hoje provavelmente eles teriam passado os 2 bilhões de habitantes. Exatamente. Já seria a maior economia do mundo. Entendeu? Porque a gente acreditou nessa mentira globalista que é, não, mas filho da trabalho, não, mas filho está acabando os recursos do mundo e tal. Mas não. O ser humano tem valor. A pessoa trabalha, a pessoa produz, a pessoa inova. Entendeu? Então por que a Rússia, perdão, a Índia e a China estão aparecendo muito ultimamente? Por causa que eles têm uma população gigantesca. Se o Brasil tivesse o dobro do tamanho, meu Deus, a gente teria uma potência mundial. Imagina o Brasil com 400 milhões de habitantes. Mas é engraçado, né, Leonardo? Porque isso que você está falando, eu vou dizer uma coisa agora, que corrobora exatamente o que você está falando aí. Que esses países são exatamente os mais demonizados. Porque o que acontece, o que é mais difícil, eu luto muito com isso, o Cabaré também te apanha muito, e vocês devem apanhar pra caramba lá também, nesse aspecto. É contra a lavagem cerebral. foi feita nas pessoas no sentido de tudo que é o chamado Ocidente, que o Brasil não está, essa que é a verdade, tudo que vem de Hollywood, desses relatados, é legal. Você quer ver o negócio, como é que está sendo a mudança? Você pega até um seriado agora aí, que vai fazer o maior cesta, sendo lançado pela Disney. Eles pegam o Loki, que é um personagem do mal, e transformam no herói da turma que está vindo aí. Então, eles estão pegando, balançando realmente a cabeça das pessoas, vai chegar num ponto que você não vai saber mais o que é certo e o que é errado. Justamente. O Rafael, a gente está relativizando tanto que pedofilia. Eles querem empurrar na sua cabeça que pedofilia é uma coisa correta. Que é um direito, dizem até que é um direito da criança, né? Então, assim, você vê o nível que chegou. Eu acho que eu li o... Teve aquele caso, não sei se vocês acompanharam recentemente, de um órgão internacional que cuida de criança. Eu não quero falar o nome para não cair aqui. E aí, depois, eles emitiram um relatório falando que a criança tem direito ao acesso livre à internet. Que nenhum... Como é que eles falam? Que nenhum... É um cuidador... É um cuidador autoritário. O tutor autoritário. Então, assim, eles colocam o pai como um homem autoritário que poda o filho de ver porcaria na internet. E a gente que sabe... E estava claro no texto. E aí, eu li aquele texto e tal. E eles falam que a criança tem o direito de ter acesso livre à internet. Aí, depois, pela péssima repercussão, eles ainda falam no estudo lá que não tem estudo científico que comprova que o acesso a material adulto pornográfico faria mal a uma criança. Isso no estudo. E aí, eu peguei, não acreditei. Aí, eles tiraram o estudo e falaram lá na página deles que eles eram contra esse tipo de coisa. Só que, assim... Eu acho... É? Joga. Joga. Eu não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, hoje no Brasil é um tema extremamente complexo. Prisão do devedor de alimentos está suspenso. Entendeu? O STJ suspendeu o cara que deve pensão, suspendeu a prisão dele. Mas quantas prisões nós vimos aí de pessoas que estavam na rua aí, numa praça, etc e tal. Então, assim, ah, ele não ficou preso, mas levou para a delegacia, colocou no carro da polícia. Então, a gente está vivendo um mundo... A gente está vivendo... O Brasil, ele está... Assim, todos os valores estão sendo invertidos. Então, a situação está tão drástica que, assim, você não pode prender o fulano que está devendo alimentos, mas você pode deixar o filho dele passar fome. Entendeu? E o Lázaro ninguém prende. O Lázaro ninguém prende. O Lázaro ninguém prende. O comerciante lá fechar... Fecharam. Se eu dar a loja, fácil. Vamos lá. Entendeu? Então, acho que... Chegou o momento... É, chegou o momento da gente... É, chegou... Quando eu e meu irmão começamos o canal, a gente falou assim, meu, chega cá, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí a gente começou a ver que tinha muita gente boa fazendo. Vocês, a gente... Cara, meu irmão já... Meu irmão já acompanha faz tempo, né? O Moisés, do Patriabook, a gente é fã. Hã? São meus youtubers favoritos. Os dois. É, arte da guerra e o Moisés... Aí o caba... Então, assim, a gente falou assim, cara, a gente tem que somar. A gente tem que gerar valor para o nosso país. Não dá, porque, assim, a gente... Qual o futuro que a gente vai deixar para os nossos filhos? Então, a gente começou a ideia do canal. E aí, agora, esse último vídeo, a gente falou do nacionalismo, né? Então, por que que ele é tão... Oi? Nacionalismo econômico, né? É, por que que... Uma coisa que é até muito importante falar do nacionalismo, o nacionalismo é o quê? As pessoas confundem o nacionalismo com império. Ou seja, eu quero expandir as minhas fronteiras terrestres. Então, eu quero dominar a Bolívia, eu quero dominar as pessoas. Eu acho que por causa de alguns regimes totalitários que tiveram no passado, eles acham que é isso. E, na verdade, o nacionalismo, para a gente, o que que a gente está falando? A gente está falando, primeira coisa, se respeitar. Então, o país, ele precisa se respeitar. O brasileiro, ele precisa entender que ele é uma nação gigante, meu amigo. Entendeu? Ele é uma nação que tem potencial, cara, para ser uma das primeiras. Entendeu? Está entre as três, quatro, cinco maiores economias. Só que isso depende da gente mudar o nosso... O nosso... A nossa cabeça. Então, primeiro você se respeita e depois você respeita as nações vizinhas, né? Então, já por aí, a gente já corta muita gente. Fala aí, Léo. Eu quero falar um pouco sobre nacionalismo. O que acontece? Acontece assim, que o conservador do Ocidente, ele parece aquele... Aquele pai que não sabe... Que não quer enxergar que o filho não presta, sabe? Sabe quando o filho não presta e fala, ah, mas é culpa do amiguinho, é culpa do outro, é culpa do do cicrano? Por exemplo, os conservadores dos Estados Unidos falam, ah, o Biden, ele é financiado pela China. Ele não entende que a nação, que a sociedade, que a elite ocidental, ela está podre. Entendeu? Que esses problemas, elas vêm de Washington. Entendeu? Então, eu acho que essa derrota do Trump foi bom porque abriu os olhos de muita gente. Entendeu? Porque será que eu estou invadindo um país porque ele é ditador ou porque esse país não tem um banco central controlado por mim? Entendeu? Tipo assim, por quê? Será que esse país é demonizado por quê? Por que eu estou demonizando esse país? Entendeu? Porque às vezes o que acontece? O conservador, ele, ah, eu odeio esse país, eu odeio aquele país, aquele outro e tal. Mas às vezes, nós conservadores, nós de direita, nós estamos sendo usados como massa de manobra. Entendeu? Porque às vezes você está atacando esse país, não porque esse país ele é mau, mas porque esse país ele tem uma ideia própria, um caminho próprio. Entendeu? Ele não segue uma cartilha global. O exemplo é o Irã, Leonardo. Eu fui para o Irã. Eu ia falar do Irã agora. E a própria Mianmar agora, são países que escolheram o caminho dele. Eu fui para o Irã. Comandante, eu fui para o Irã e foi um dos países, assim, não vou falar para você que eu concordo todo, eu acho que até essa retórica contra o Israel é ridícula, entendeu? Eu sou totalmente contra. Mas, por exemplo, um país que eu, acho que foi o país que eu mais gostei. Por quê? Quando eu fui para o Irã, o povo muito inteligente, todos na rua falam inglês, entendeu? E com dólar, então, você é rei lá. E quando eu fui para o Irã, eu encontrei um amigo na rua, tal, eu sou do Brasil, poxa, bem-vindo para o meu país, vamos lá no banco comigo. Aí eu fui lá no banco com ele e, cara, eu fiquei horrorizado. Eu falei, tem segurança? O cara tirou o dinheiro de uma gaveta. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é um banco? Parece uma loja. Mas por quê? Porque o iraniano sabe que se aprontar, meu filho, ele vai sofrer muito. Mas evita. Eu falei... Tá, desculpa. Não, não, pode falar, mas eu vivo falando aqui no canal, o pessoal não acredita. Vai explicar para o iraniano, vai explicar para o russo, vai explicar para o chinês, vai explicar para o saudita que a polícia não pode subir morro aqui onde tem traficante armado com AR-15. Vai explicar para esses caras, mas por quê? Não vai conseguir entender. Então, é isso que você falou. A gente fala mal desse país, mas você tem segurança ali. Você tem segurança. Você consegue ter segurança. E outra, eu vivo, é uma coisa que eu bato muito aqui, vou te devolver, Leonardo. Mas eu bato muito aqui. O pessoal fala, ah, não, porque aqui no Brasil você não tem segurança, mas você tem liberdade em termos. Em termos. Você não pode falar mal do STF aqui. Você não pode falar mal de minorias. A gente vai chegar no ponto que nesse país você tem segurança e não pode falar mal do governo. Aqui, você não tem segurança se você não pode falar mal do seu vizinho. Essa é a realidade. Então, a gente está começando a viver em um lugar que vai ser pior. No futuro, vai ser pior. Vai ser pior, cara. Caboé, só um minutinho, tem café aí, Caboé? Tem café. Eu tomando café do Alindo aqui. Café é namoro. Aliás, eu não sei se o Alindo está assistindo a gente, mas eu quero desejar melhoras para ele, porque ele pegou o Covid, ele já está se recuperando aí, mas ele passou maus bocados aí. Então, Alindo, esse café aqui é em sua homenagem, tá? Acesse esse Instagram aí, é namorocafé, aí vocês vão conhecer os tipos. Tem grão, torrado, moído. O Alindo que escolhe, ele traz uma fazenda no Espírito Santo. Se você for da região de São Paulo, grande de São Paulo, e fizer o pedido, provavelmente é ele mesmo que vai entregar. E vale a pena. Agora não, porque ele está em fase de recuperação, né? Mas o café é muito bom. Eu vou tomar, porque eu gosto, viu? Eu sou chegado num café. Eu vou entrar aí. Vou devolver para o Leonardo aí. Leonardo, continue. Desculpa, a live aqui é bagunça. Eu só gosto exatamente de causa disso. Ela é caótica, mas essa ideia, muita gente fala, a gente conheceu o canal e a cabeça está mudando. Então, Leonardo, mas é assim, é esse que vocês vão voltar outras vezes aqui, que o papo está muito legal. Já tem um convite para uma nova aí, tá? Mas continua. Fala do Irando. Só um comentário, só um comentário antes de voltar para o Leonardo, ele está falando do Irando, e o cara sabe que se ele fizer coisa errada, ele vai sofrer. E aqui o pessoal fala, não, mas a gente tem que reabilitar, não pode punir. Só que eu acho que é o seguinte, dependendo do tipo de crime, a punição reabilita. Ah, mas eu também... Não é esse pessoal não, leva o Irando para casa. Ele é Irando para casa. Fala, Leonardo. Então, eu fiquei horrorizado quando eu vi um banco que parecia mais uma loja, o cara tirava dinheiro da gaveta. Eu falei, cara, isso é absurdo. Como isso? Eu fiquei impressionado. E outra coisa também, não iria ter pena de morte. Você matou, você morre. Não tem essa. Mas tem uma chance de você não morrer. Se a família do morto te perdoar. Então, isso é justiça. Ele entende? Para mim, esse é o conceito de justiça. Você vê também a vítima, correto? Então, digamos assim, está amarrado, não creio nisso, mas digamos que uma pessoa, um sujeito, mate alguém da minha família. Essa pessoa vai morrer, não importa, não importa. Mas se a minha família decidir perdoar esse cara, perdoa. A pena de morte, mas ele vai continuar, acho que, preso. Agora, não sei se é prisão perpétua, se vai ficar muito tempo na prisão. Mas olha só que interessante, isso é humanidade, cara. Direitos humanos é quando você se preocupa com a vítima. Entendeu? Isso é justiça. Isso é sempre justiça. E vai lá ver o índice de criminalidade no Irã. Não é um país rico. Entendeu? Mas é um país livre, né? É, agora, se você for para Londres... É, que é mais ou menos. Mas se você for para Londres, entendeu? Está cada vez mais violento. As cidades ocidentais são cada vez mais violentas. Entendeu? Por quê? Porque não tem essa. Para impedir crime, tem que ter leis pesadas. Acabou. Essa é a pura realidade. E eu, como sou cristão, acredito que o Romanos 13 fala que a autoridade tem que ser pesada. Porque, senão, a criminalidade vai reinar. É, posso dar um exemplo disso? Só para você ver. Eu não sei. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? E, por exemplo, eu vejo a lei de execuções penais. Por exemplo, tem o juiz aqui que deu o caso do cara, que é o juiz de conhecimento. Aí ele vai lá e condena o cara. Aí tem um outro juiz que vai fazer a execução dessa pena que o outro juiz deu. Aí, depois, tem lá a progressão de regime. E aí, cara, quem sofre são os funcionários. Porque os funcionários têm que ficar lá. calculando progressão de regime. Vem, não sei o quê. Então, assim, essa lei, cara, é um atraso para o país. Por que é um atraso para o país? Porque você gasta... É uma burocracia enorme. Você precisa de um monte de gente ali trabalhando na execução, na vara de execução. E, assim, o juiz deu uma pena, o condenado tem que cumprir aquela pena. Ah, mas e se ele tiver bom comportamento? Se ele tiver comportamento, ele sai nessa pena. Ele cumpriu essa pena, ele sai. Se ele tiver mau comportamento, ele vai responder por esse mau comportamento e vai ficar mais um tempinho lá. Então, assim, no Brasil, tem umas coisas que, assim, não dá para entender. Você não consegue... Você não consegue entender a lógica do negócio, né? Então, fala aí, Leonardo, você estava falando. Não, é basicamente isso. Eu acredito que, infelizmente, depois dessa minha viagem... Ah, não, era o Farinado que eu falava. Não, não, fala aí. Não, falei. Eu tinha ouvido vocês. Não, tá ok. Obrigado. Então, basicamente isso. Depois dessa minha viagem ao Irã, eu entendi como faz um país seguro, entendeu? Meio pesadas mesmo. O criminoso tem que se sentir acuado, ele tem que se sentir com medo, sabe? Meu, se eu fizer isso, vai me dar muito mal, cara. Essa é a única forma. Não vejo outra forma. Como é que é, Tomona? Tem o cajado... Como é que é a história? A palavra... Como é que é? É que as palavras convencem. O exemplo arrasta, mas só o cajado empurra. É isso. Os cilheiros da baixa. Mas é que tá, gente. Eu vi... Leonardo estava falando isso do Irã. O Carvalho me lembrou uma coisa aqui que eu achei interessante. Tem um filme. Eu sempre cito aqui no canal, gente. Chamado Tigre Branco. É um filme indiano. O cinema da Índia e da Turquia. Israel também. Israel, Coreia do Sul, Índia e Turquia. Estão vindo com tudo aí. Com tudo no streaming. Mas tem uma frase nesse filme Tigre Branco. É logo no começo do filme. O cara fala uma coisa que é verdade, né? E eu tô lendo diversos livros sobre isso aí. Vocês que têm uma visão do Oriente Médio podem corroborar. O que que acontece? Eles colocam assim que esse é o século da Ásia. Então ele fala lá que os Estados Unidos se perdeu em sodomia, drogas e smartphones. Ele fala. Isso é o protagonista indiano. Não são palavras minhas, tá, gente? É o protagonista indiano. Ele fala lá onde os Estados Unidos se perdeu. Em sodomia, drogas e smartphones. Então o que que tá acontecendo? Você tem uma Ásia aí com quase 4... Dos 7 bilhões de habitantes do planeta, mais, acho que 4 pontos, 60% da população mundial mora na Ásia aí, ou mais, e com outros valores, cara. E que tá vindo com tudo, que tem uma vontade muito grande de trabalhar. Essa que é a verdade. Justamente. O Rafael, a gente tá discutindo hoje esse problema de economia verde. Bacana. Pro Ocidente, que já tá desenvolvido, legal. Porreta. Pode falar isso pro indiano. Então... Ele não pode acatar esse discurso. Você tem como, você não vai morrer de fome. Sim, justa. O europeu destruiu tudo que ele tinha. E nós engolimos esse discurso aqui, né? Ou seja, a gente não tem o benefício ainda de um desenvolvimento do mesmo nível que os países do Ocidente têm, mas a gente tem que ficar com a mesma... É muito fácil, né? Exatamente. É muito fácil, assim. É tanto que, assim, uma preocupação, né? Às vezes, muita gente foi lá no nosso canal e falou que o Bolsonaro é entreguista, entreguista, entreguista. Eu pergunto. Eu falo, olha, é óbvio que a gente... Alguma... As indústrias... A gente não pode entregar tudo. Já entregamos muita coisa. As questões de segurança nacional, comunicação, o ideal é que a gente consiga proteger isso. Agora, o que que é... Ah, nossa mãe aí. Grande abraço. Beijo de manhã pra você. Boa noite, tchau. Beijo. Beijão pra senhora aí. Parabéns pelos filhos, tá? Estou falando dos meninos. Show de menino que eu tô de cabelo branco aqui. É, é. É, devemos tudo aos nossos pais, né? É, nós, eu e meu irmão, devemos tudo aos nossos pais, né? Se não fossem eles... O pai também, o pai sempre, né? Não estaríamos... Muito bem, gente. O básico é isso, né? São essas raízes, famílias. É, exatamente. É. Tanto que a nossa conversa... É muito engraçado, porque lá em casa, o meu irmão, principalmente, ele sempre se interessou muito desde pequeno. E porque meu pai, ele acompanhava muito. Então, assim, meu pai falava umas coisas, na época, que a gente falava assim, hã? E depois, a gente falou, putz, não é que é? Então, essa conversa de política, de geopolítica, história sempre foi muito presente lá, né? Então, na mesa, era isso. E aí, meu pai falava bastante, né? Esse é um caminho que eu queria saber mandar e desde que eu não sei se desviar dele, né? Mas só que é o seguinte, a gente tá falando isso no nosso canal. Se você perceber, a gente fala nossos três valores. Quais são os nossos três valores? É que eu percebo que geralmente são esses valores que fortalecem uma nação. Eu falei primeiro o cristianismo, não estou falando de... Sou totalmente contra o espírito faccioso. Cristianismo em geral, tá? Católico, evangélico, até espírita, todos nós fazemos parte da civilização cristã, temos nossas divergências teológicas, tudo bem, não sou bobo, não sou... Ah, ecumenismo faz amor. Mas na civilização, nós somos parte da civilização cristã, entendeu? Família, papai, mamãe, filhinhos, nós não acreditamos que... Nós não somos estatistas e também nós não somos individualistas. Há direitos que eles se perdem nisso. Ah, quem é a base da sociedade? É o indivíduo ou é o Estado? Nenhum nem outro, cara. O Estado tem seu espaço, o indivíduo tem seu espaço, mas é família, é papai, mamãe, essa é a base, famílias fortes geram nações fortes. Número dois. E terceiro, nós somos nacionalistas, cara. Nós queremos... Nós acreditamos no nacionalismo econômico, correto? Tanto... Outra questão de economia, o nosso penúltimo vídeo foi sobre a economia, né? Foi sobre essa questão do nacionalismo econômico. Quem vai fazer você rico? Marx ou... Eu vou falar uma coisa que vai desagradar direita e esquerda, tá? Sério, Leonardo. Obrigado. O canal é assim mesmo. Eu tenho um comunismo na nossa viética por um comunista que é o Globachev. Para de falar que a Rússia é comunista e ao mesmo tempo para de acreditar no comunismo. Foi o comunismo que acabou, não fui eu, foi o comunista. O Globachev falou, ó, esse negócio não funciona. Sinto muito, funciona. O DEM também, o DEM foi mais esperto ainda pro que foi antes. Isso, sabedoria chinesa, milenar, né? O DEM tem que ser estudado, Leonardo. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Infelizmente, o marxismo, desculpa eu falar, gente, eu sei que tem gente que até a esquerda que tá aqui, mas não funcionou porque você acaba com a iniciativa privada, com o direito do ser humano de trabalhar, de correr atrás, beleza. Só que o que acontece? O que acontece com o mundo ocidental? Pô, então o comunismo não funciona, o socialismo não funciona. Vamos agora entregar tudo, vamos deixar que as grandes corporações mandem no nosso país. Entendeu? Foi o que aconteceu na Rússia, com o Boris Yeltsin. Vamos entregar, vamos entregar, o negócio é liberar, 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 só que o que aconteceu, cara? O que aconteceu, ferrou, cara? Então esses países, a China observando e a Rússia experimentando, eles perceberam que o caminho não é o comunismo e também não é esse liberalismo exagerado, correto? Porque as grandes corporações vão te engolir e esses caras querem te pagar cada vez menos, eles querem te pagar a ideia. Um cara que tem a coragem de trazer o desemprego para o seu país e tirar a indústria do seu país, da sua nação e colocar num lugar que tem mão de obra mais barata, cara, eu acho que você não precisa nem... Exatamente. Agora, o que a Rússia e a China fizeram? Não, vamos fazer nacionalismo econômico. A produção tem que estar no nosso país. O nosso cidadão tem que começar a ganhar dinheiro, correto? Para quem eu vou importar se eu posso produzir no meu país? Isso gera economia, isso faz com que a nação cresça, a nação se enriqueça. Por exemplo, a gente falou no nosso documentário que um dos grandes erros do Ocidente foi isso. Ah, essa visão de mamão, ah, eu quero pagar um pouquinho menos para o meu... para mamão de obra, eu vou lá e enviar todas as minhas empresas para a Ásia. O povo se ferrou, cara. Você vai para as regiões, do Wrestle Belt, por exemplo, dos Estados Unidos, pô, é sucata, velho, acabou a indústria americana, acabou a indústria... Operariado, Leonardo, porque os CEO vão bem, né? Os CEO vão bem, e os EUs aí... É o que sempre, né? As grandes corporações ganharam rios de dinheiro. É o que a gente fala aqui, gente. É. Eu vi ele falando. Quem paga a conta é sempre o anel de mar. Eu acho que isso é aquela frase que é perfeita para isso. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Algumas empresas, algumas pessoas ganharam tanto dinheiro que o cara chega num patamar que ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e está fazendo. Justamente. E está fazendo. Eu acho que até perdeu um pouco da noção, não, né? Estão... Hoje, tem 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares. O que você não vai fazer? O que você não pode fazer? Não, a classe econômica não pode ser mais poderosa que a classe política. Não pode. Porque o que acontece no Ocidente hoje é que é uma classe econômica que trata o país como uma empresa. Ah, quer dizer... O americano está muito barato. Eu vou trazer mais um milhão de mexicanos aqui, porque eu quero pagar menos para o meu funcionário, entendeu? Então, ele vai ficando cada vez mais rico e o povo vai sendo sugado. Só que isso tem consequência. Porque esse trabalhador também é o consumidor. É por isso que o dinheiro está indo para a Ásia. Porque o chinês não faz isso. A Ásia, na verdade, também tem questão de infraestrutura. A Ásia está enriquecendo e hoje o trabalhador chinês não é tão barato assim, não. Por quê? O país está enriquecendo. Já está mais caro que o brasileiro, inclusive. Mas o problema lá é que está, né, Leonardo? O pessoal é bem simplista, né, gente? A turma aqui no Brasil faz uma análise da China como se o básico, o sucesso da economia chinesa, o motor do sucesso, fosse o salário do empregado, que já não é mais. A infraestrutura logística deles é fora de série. Uma série de custos paralelos que nós não temos. Eles eram a segunda maior entre elétrica do mundo, recentemente, agora. Exatamente. E o know-how. É mais energia, mais energia, aumenta a oferta de energia, o preço diminui, o preço do produto também diminui, entendeu? Vou dizer que vocês estão levando dinheiro do Xi Jinping, né, Cavalier? Vou dizer que eles estão levando dinheiro do Xi Jinping. Vira aí, ó. Por favor. Que é eles falam? É só eles. Põe o dinheiro que a gente aceita. Põe o dinheiro que a gente aceita. Mas sabe o que é... O Putin viu isso, o Putin enxergou isso lá no início do mandato dele, os oligarcas lá. O Rafael, olha isso aqui interessante. A gente gosta, a nossa família gosta do Putin desde 2000. Por quê? Porque eu perguntei para o meu pai, o que você acha do Putin? Ele falou, tá botando a arena rosa. Eu falei, beleza, eu já gostei esse cara. Já gostei. Ele falou, tá aí, sabe, ele falou de... Aí, conforme eu fui vendo... Tanto que eu fiz um vídeo, tem um vídeo no nosso canal que é de 2017, que eu falei assim, se o Putin é de direita e esquerda. Eu falei, olha, o Putin é nacionalista e tal. Eu não falei de direita e esquerda e tal. Pô, a galera me criticou, mas hoje a direita eu acho que está aprendendo que não é bem assim e tal. Entendeu? Que a Rússia não é um demônio e os Estados Unidos também não é um anjo. Claro que eu falei, repito, não estou falando que a China e a Rússia são países perfeitos. Não, eles têm muitos erros. O que eu apoio a Rússia e a China, principalmente, é a visão de um mundo multipolar. Porque eu sei que o Brasil vai ganhar com isso. Se o mundo multipolar, se não tiver um Ocidente que nos domina, isso vai nos dar chance. É, porque a gente... O Brasil tem uma grande hipotência. Porque tudo que o Moisés, comandante Farinazo e o Cabaié, tipo assim, o pessoal que está nos assistindo, o canal dos Irmãos Russo, tudo que a gente... Tanto que assim, a gente tem o nome, canal dos Irmãos Russo, mas para a gente, esse canal é de todo mundo. Esse canal é de todo mundo que está ali somando. porque sempre que a gente faz uma análise, ou meu irmão, a gente pensa, é o quê? O que o Brasil pode se beneficiar? Então, não é aquela coisa de... Desculpa a palavra, mas de vira-lata, de querer achar um dono. Não, eu acho que assim, a gente não tem autonomia ainda suficiente para falar, bater no peito e falar, não, a gente é um país livre e que tem uma indústria avançada, tem isso? Não. Então, a gente tem que ser o quê? Sempre pragmático, inteligente e olhar a realidade como ela é. Por exemplo, eu li, há uns tempos atrás, o plano plurianual do governo Bolsonaro, né? Então, quanto que o governo Bolsonaro ia gastar nos quatro anos? E aí, 3,5... O orçamento é 7 trilhões, Farinaldo. 7 trilhões. Desses 7 trilhões, 3,5 trilhões é para a Previdência. 1,5 para a despesa de pessoal, sabe quanto que sobra para a despesa de capital é investimento, né? Em infraestrutura? 200 bilhões em quatro anos. Então, você imagina um governo do tamanho do Brasil? Dá nada. Então, o que que é... Tipo, dá para você pegar e falar assim, não, eu não vou usar capital estrangeiro. É inteligente isso? A nossa estrutura não vai melhorar. Então, você tem que saber a melhor forma possível. E a China, ela fez isso muito bem no passado. E a gente tem que aprender com esses países. A China, ela falou, meu amigo, quer investir aqui, tem que ter um sócio chinês. E o que que eles fizeram? Tiveram um know-how. E aí, você pega, por exemplo... A Huawei. A Huawei. A Huawei, o governo chinês investiu 70 bilhões na Huawei. Então, assim, hoje, se você falar no Brasil que o governo brasileiro vai investir numa empresa de tecnologia, o pessoal, não, menos Estado. Isso tem que deixar para o mercado privado. Ah, tá. Então, vocês querem, por exemplo... Bom, eu estou pegando meio pesado, eu acho. Não, mas... Vocês querem que o governo... Não, mas isso é mesmo. Tem que falar, gente. Vocês querem que o governo só construa escola e asfalto? Só que, por exemplo... Bom, vocês sabem melhor do que eu. Vocês são militares. O touchscreen, quem desenvolveu foi através de uma concessão militar lá nos Estados Unidos. E hoje, as empresas de smartphone, internet... Então, o governo, ele não só é um... Ele constrói as infraestruturas, mas ele também toma risco. Entendeu? Porque a inovação, ciência e tecnologia, você sabe, são 15, 20 anos para você recuperar o dinheiro. 15, 20 anos. A gente tem um cabaio aqui que tem anos de experiência em multinacional, na IBM. A gente discute muito isso daí, né? Que é um problema sério tudo isso que vocês estão colocando. O cabaio empresta muito da experiência dele que ele tem em multinacional para a expertise aqui do nosso canal. E esses pontos que vocês estão levantando aí, ô Rafael, isso é importantíssimo. A gente chegar no equilíbrio, gente, é o que é complicado. O problema é todo o debate nacional que vocês colocaram no começo. Como ele está polarizado, a gente não consegue ter um debate assim, produtivo. De ver até que ponto o Estado vai até aqui. Daqui para frente, a iniciativa privada. A gente não consegue chegar nisso porque a gente vai conversar, você pega uns comentários, é que aqui é bastante filtrado. Você pega alguns comentários, você vê isso, pessoal. Está muito moralizado, é difícil de conversar sobre isso. Na China, eu vou ter uma opinião sincera, né? É difícil. Na China, eu vejo como um país que é uma grande oportunidade e um grande risco ao mesmo tempo. Por quê? Exatamente. Porque não existe outro país que possa substituir a China nessas exportações agrícolas. No momento, não. No momento, não. Não existe. Não existe outro país que pode comprar como a China compra. A Índia, a Índia, pode tentar vender carne na Índia lá. A Índia, de quando lá, lincha um açougueiro lá, porque geralmente é açougueiro candestino, né? Que eles lincham lá, porque se você está matando vaca, a vaca é sagrada, vai lá e bate no cara. Se você está vindo de apanhar, vai vender gado para o indiano, entendeu? Vai vender carne de vaca para o indiano para você ver que é bom. Então, não existe. Só que é o seguinte, vamos ser sinceros também, a China acabou com as indústrias brasileiras. Justamente. E é culpa dela, porque, na verdade, os senhores do mundo, quando eles resolveram fazer... A divisão internacional do trabalho. A China foi responsável pelas indústrias, né? Mas você não consegue mais. Então, você tem que ter uma sabedoria para lidar com a China. Demonizar não adianta mais. É muito forte. A gente não pode, por exemplo, bater diferente com a China. Temos que tratar com respeito, mas, ao mesmo tempo, falar, olha, a China, é coisa de nossa diplomacia, nosso ministro de relações internacionais, fala assim, olha, sou confiável, tá? Pode continuar comprando de nós. Não se preocupe. Passe essa segurança para a China, porque o Brasil, a China precisa do Brasil para sua segurança alimentar. Porque a China tem muito dinheiro. Outro país, ela pode comprar de outros países. Outros países podem rapidamente desenvolver sua agricultura. A Rússia está desenvolvendo agricultura. Claro que a Rússia ainda não tem capacidade com o Brasil. Mas a gente não sabe... Como nós fizemos isso aí, outros países podem fazer isso. Que a gente tem que olhar, tá? A gente... O mundo, é, 20 anos... O mundo muda. Está mudando muito rápido, né? Sim. Então, igual, por exemplo, o senhor sabe mais do que eu, né? Sobre a questão da marinha. As pessoas falam, daqui a 20 anos, 30 anos, a marinha chinesa vai passar, a marinha chinesa vai passar americana. Mas, cara, 20, 30 anos para a China não é nada, né? Não é nada, não. Não é nada. Para uma população milenar, isso não é nada. Se vocês olharem os discursos do Dengue e do Mao, eles falam em 50 anos, 100 anos. O Mao chegava a falar nas entrevistas com o Kissinger. O Cabael é muito... Isso ele estuda muito a China. Uma fonte que eu tenho, que eu consulto muito, é o Cabael, sabe? É o Mao para ele, para ele 100 anos. Né? Porque ele pensa nas próximas gerações, né? É algo acima do que a gente... Não é só o eu... É atávico na mentalidade chinesa, pensar por décadas. O brasileiro não, a gente quer tudo para amanhã. É... Foi engraçado, eu coloquei... Amanhã não, amanhã não. Eu quero agora. Agora. Eu coloquei um post falando assim, ó, vamos lutar pelo Brasil, vamos fazer isso, aquilo, porque em 50 anos nós podemos ser uma grande nação, etc e tal. Nossa, o pessoal falou assim, 50 anos? Eu não vou mais estar aqui. Eu falei, pô, mas seus filhos estarão, seus netos. Exatamente. Né? É. A gente tem que amar quem vem por aí, né, pessoal? E esse amor tem que transcender a nossa geração, né? Não pode ficar restrito. Exatamente. Então, quando alguém, um brasileiro, fala mal da China, se ele não for da Fiesc, da SEMIN, tudo bem que eu entendo, né? Porque as indústrias foram muito... Lógico. Mas, se fosse um que é contra os Estados Unidos, eu falo, meu querido, olha, para, meu. Por favor. Isso não é americano? E outra coisa, o próprio governo americano, quem está sendo mais prejudicado pelo governo americano, não digo pelo governo, pela elite, né, que controla os Estados Unidos, é o povo americano. Eu fico pena do povo americano, do povo europeu, você acha que eles estão... Por exemplo, você vê lá na França, lá, está quase sendo guerra civil, porque a liderança econômica da França... Ah, não quero pagar o francês, o barroquino é mais barato que o francês, o argelino. A França está queimada, cara. Não, a Zona que está queimada. Eu acho que a França vai primeiro que muitos países, aí, Leonardo. Eu acho, eu falo sempre aqui no canal, o pessoal fica a pé da vida comigo. Eu acho que tem dois países que não têm salvação, Estados Unidos e França, eu acho que eles... É, está bem difícil. Sinceramente, eu acho muito pouco provável. É, mas a gente pode falar de Estados Unidos, porque eu ainda acredito, por exemplo, eu acompanho muita política americana, eu ainda creio que... Eu não acredito que o Trump está morto, não, assim, politicamente. Eu acredito que a direita... Bom, mas a gente vai ter um outro assunto, né? Não, pode falar. Aqui a gente está analisando um panorama... É um panorama interessante. Eu só acho o seguinte, olha só, vou jogar essa pimenta aqui nessa sopa. Gente, está dando uma hora de live. Vocês podem ficar uma hora e quinze? Podemos. ficar, gente. Pode, pode, claro. Então, a gente vai... A gente vai até sete e quinze aqui, pessoal. Vamos abrir esse seu café com defesa. O coronel Schwerth falou que é o chimarrão com defesa. Chimarrão com defesa, não, a gente vai para uma hora e quinze. Então, Schwerth, mas é que está, Leonardo. Saiu uma pesquisa ontem, tá? Saiu uma pesquisa ontem. Eu estou lendo esse livro aqui. Esse livro é antigo. Deixa eu só dar destaque aqui para mim, para o pessoal ver, tá? Que é o mito da decadência dos Estados Unidos. Esse livro é de 1990, tá? Então, analisa as coisas, na verdade, a luz do final da Guerra Fria. Mostra diversos indicativos econômicos. O Henry Now, ele foi funcionário do governo americano. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu estou vendo, lógico, muita coisa aqui está desatualizada. Mas uma coisa que eu peguei nesse livro, e eu vou devolver para vocês na forma de pimenta, que eu peguei nesse livro é o seguinte, é que independente dos indicadores econômicos americanos, o mundo, até então, até a eleição do Biden, via os Estados Unidos como um exemplo. O mundo via. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Eu até dou um desconto para essa direita e esquerda americana, a esquerda que quer ser a Califórnia, a direita que quer ser maior. Eu dou um desconto. Isso deu muito certo. É uma verdade, gente. Ninguém pode negar. Nenhuma civilização atingiu o grau de prosperidade que os Estados Unidos. Nenhuma civilização na história. Tecnologia. Sim, Rafael, mas é que ontem saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que o que o pessoal está perdendo é a confiança exatamente na credibilidade das instituições americanas. Isso é pior que a queda da moeda, que o retrocesso da economia, que os gastos militares, etc. A partir do momento que o mundo fala olha, não dá mais, eu estou fora desses caras não são exemplos a mim, começar a procurar outras coisas, vai ficar muito ruim para os Estados Unidos. Essa que é a visão que eu tenho. Eu, particularmente, eu acho que fraude sempre teve nas eleições americanas. Sempre teve. Quem conhece a história americana sempre teve. A eleição do Kennedy foi uma sacanagem. A eleição do George W. Bush, Bush filho, também foi outra sacanagem que não tem tamanho. Sempre teve. Só que agora ficou escancarada. Mas eu vou jogar para vocês aí. O Rafael caiu. Ele volta, ele volta. Leonardo está contigo. Então, eu estou falando da... Ah, você está falando dos Estados Unidos e tal. Estava nos Estados Unidos. Eu vou olhar no assunto mais filosófico, rapidamente. O que acontece é o seguinte, o que eu acredito, já vamos entrar um pouco na filosofia. Hoje, nós vemos que esse sistema de valores, esse sistema até... Não digo democracia, mas o liberalismo está em queda. Entendeu? Ele está... Por quê? Porque o que acontece? A direita e a esquerda... Caí aqui, desculpa. Eu vou entrar na questão do coletivo e do indivíduo. Isso é muito importante. A direita sempre me falou o seguinte, a direita se preocupa com o indivíduo e a esquerda se preocupa com o coletivo. Mas parece que a direita e a esquerda foi formada para acabar com a civilização. Por quê? Porque quando você fala de coletivo, você fala de Estado. E quando você fala de indivíduo, é do direito da pessoa de trabalhar, de investir, de trabalhar, que eu apoio essa... A livre iniciativa, né, privada. Esse individualismo, eu apoio, de vir, trabalhar e tal. Mas o coletivo é só Estado. Só que coletivo, a direita tem que entender o seguinte, é escrito também, coletivo não é só Estado, a sua família é coletiva, a sua nação não é coletivo. O ser humano, desde os primórdios, ele age em coletivo. Entendeu? A nação, se você for religioso, você faz parte, não sei, você faz parte de um grupo religioso, a igreja, é cristão, o corpo de Cristo, correto? Então, isso, o ser humano, sem coletividade, não existe civilização. Correto? Isso é o primeiro passo. Entendeu? Então, a gente tem que parar com essa ideia de coletivo não é direita, é só indivíduo, indivíduo não, cara. Você, quem é pai aí, quem é filho, se um assassino for atacar a sua família, você vai proteger a sua família, você está se sacrificando pelos outros. Entendeu? Se uma nação invadir o seu país, você não vai proteger o seu país. Esses são conceitos coletivos. Então, a direita, e até a esquerda também, tem que entender que valores coletivos são mais importantes do que Estado e indivíduo, cara. A sua família é mais importante que você, a sua nação. Por exemplo, como é que eu vou morrer pelo Brasil? Por que eu vou morrer pelo Brasil? Ah, a Amazônia. Deixa o gringo pegar a Amazônia, o que eu vou ganhar com isso? É igual a pessoa fala, por que eu vou pensar em 50 anos? Dando esses 50 anos, eu vou voltar aqui. Por quê? Porque a gente, a nossa sociedade está moldada a ser individualista, a ser egoísta. E é por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, para. O que a gente fala no nosso canal não é direita e esquerda, é Deus. família e pátria. Porque você tem que ter esses valores porque uma nação não vai conseguir sobreviver. Você vai na Rússia, a Rússia investe em família, a Rússia investe na igreja ortodoxa. Para quem sabe a minha religião, eu sou um evangelista, eu não acolho, certo? E tipo assim, a gente, eu acredito nisso, eu acredito que nós temos que resgatar o cristianismo. Eu, como evangélico, fico feliz que o Putin está resgatando a igreja ortodoxa. Porque a família, Deus, o cristianismo está se fortalecendo naquele país. e não exige civilização sem o ser humano. quando ele é esse... Teve um, acho que no Datafolha, ele falou o seguinte, voltando no assunto da religião um pouquinho, chega de 51% dos brasileiros são católicos, 33% da revolução é indígena, 51%, 10% acredito em não ter religião, 1% é não, não tem religião, e 3% é espírito. Então, se você for ver, a maioria da população brasileira, ela é cristã, ela tem o conceito do cristianismo, você faz parte de uma civilização cristã. É uma coisa que eu aprendi muito, muito, quando eu morei no Oriente Médio. Por exemplo, você... Por quê? Eu não vi no Oriente Médio, não. Mas, na verdade, eu morei em Norte de Chifre, que é uma longa história. Só que onde eu morei, eu conheci muita gente, eu morei numa cidade universitária, e eu conheci muita gente, conheci muito árabe, muito iraniano, muita gente na cidade central, tanto que minha esposa, ela é do Quirquistão, só vai saber esse país que gosta de geografia. Quirquistão. Ou é a República Soviética. Exatamente. Ela fala a russa, fala o quinto e tal. Então, o que eu aprendi com esse povo? Minha família, minha esposa é muçulmana. E o que eu aprendi com esse povo? Eu aprendi que, às vezes, você via Palestino, você via Sírio, que, meu, os caras bebiam, os caras faziam coisa louca, mas ele respeitava o... 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 o Hamadã. Ele respeitava, ele participava, porque ele sabia que ele fazia parte da civilização islâmica. Entendeu? Por mais doidão que ele seja. Então, esse é o conceito que a sua sociedade, ela perdeu. Eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de um grupo, ou a sociedade fundamental, que é cortar esses raízes, essas raízes familiares, essas raízes cristãs. Você pode ser muito bem um ateu, mas entender que você faz parte da civilização cristã. e é isso que você está falando. Eu não sou filósofo, não entendo nada de filosofia, mas, assim, no meu entendimento, essa questão de você defender, você como indivíduo, defender uma coletividade, defender a sua família, etc., eu acho que isso se deve a duas coisas. Primeiro que o ser humano, como você já falou, é um ser gregário, ele não sabe viver sozinho, ele precisa da coletividade. E, por outro lado, quando você sente que você pertence àquele grupo, você defende aquele grupo porque você espera que aquele grupo também te defenda. Então, é uma via de mão dupla. Não adianta você querer dizer que o que vale é só a coletividade, porque se o que vale é só a coletividade e o indivíduo não vale nada, esse indivíduo não vai querer mais ser parte da coletividade. Justamente. Por isso que eu tenho lembrado, eu acho que... O que eu acredito no individualismo? Que cada pessoa tem seu valor, a pessoa tem o direito de empreender, é o que fez os Estados Unidos ricos, tipo o American Dream, você pode fazer, você... Isso é uma coisa boa, eu não sou anti-americano, eu acho que esse valor americano é excelente, eu amo. Claro que o povo está se perdendo, mas esse valor individualista é bom, só que também a gente não pode cair na armadilha, que tem uma linha tênue, que é o individualismo exagerado, mas agora você é o mais importante, meu querido. Você é super importante, por causa da sua primeira internação. É uma sinergia. É mais, o Estado, eu não sou anti-Estado, eu acho que o Estado tem que existir, mas o Estado, pode ser um Estado totalitário, que tem que ter que ver a sua vida, o equilíbrio, é sabedoria, entendeu? Tanto que eu vou dar um spoiler aqui, Léo, a gente, o comandante, o Cabaé, a gente está programando um documentário que chama Brasil Superpotência, então a gente quer trazer, a gente pretende fazer uma trilogia, e aí a gente quer fazer um negócio legal mesmo, então, e o pilar, eu acho que a ideia principal, o pilar, o primeiro pilar é essa questão civilizacional e essa questão religiosa, né? E até já fica o convite para vocês, se vocês puderem participar do nosso documentário, será uma honra para a gente. A gente vai falar, a gente vai falar de três áreas que a gente acha que o Brasil tem que investir, na área moral, isso é importante, moral, civilizacional, família, esses valores são muito importantes, que o Brasil, direita e esquerda, precisa valorizar. Segundo, questão econômica, questão militar também, o país sem arma é um país... Exatamente. É um país. Não é país. É uma... esse episódio vai ser possível, a gente vai precisar de ajuda de especialistas, que são os senhores, né? E a terceira... Acho que a gente... Eu por mim, tá safo, eu cabalhei aí, eu por mim, que eu puder fazer para ajudar. Essas bases, base moral, espiritual de uma nação, base militar e base econômica e tecnológica. São acho que esses pilares que o Brasil precisa investir para ser uma grande nação. porque a gente, a gente não veio aqui para brigar, a gente quer edificar. Esse é o objetivo do nosso meio, do meu irmão. A gente quer edificar o Brasil. Eu acho que em Eclesiastes 13 fala assim, que existe tempo para a praça e existe tempo para a guerra. Agora eu acho que na última eleição teve muita guerra, o povo brasileiro se dividiu muito. Eu acho que agora é hora de nós termos ideias de edificação, de edificar a nação. O Brasil, eu vou falar uma coisa para você, que eu aprendi com... Quando eu estava morando fora, eu conheci um Uyghur e ele falou assim para mim, olha, para quem não sabe, é uma minoria da China. Ele falou, olha, tem muito Uyghur que quer criar um Estado dele, um turquestão da Zé Central. Eu falo, olha, esse povo está louco, a gente vive entre a Rússia e a China. Esse povo é doido. Então eu entendi que para ele o nacionalismo não funcionava, porque é um povo fraco que vai ser engolido. Agora, o Brasil não precisa ter essa mentalidade. O Brasil não precisa escolher lado. É isso que eu quero falar para vocês, o Brasil não precisa escolher lado. O Brasil pode escolher a sua presença. É o seu próprio interesse, o nosso próprio interesse. Nem deve, a gente tem que flutuar, tem que ser flutuante, alianças flutuantes, à medida que o nosso interesse vai para um lado ou para o outro, a gente correr para lá. Justamente. O Brasil é um país abençoado, porque a gente tem o direito de poder ser uma nação, de investir no nosso nacionalismo e até crescer. Nós podemos escolher nossa própria política externa. A Armênia, coitada, tentou equilibrar entre a Rússia e o Ocidente e se deu mal. A Geórgia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia... Não dá muito certo. Não dá. Para os países, não dá. Mas não dá. Gente, eu queria que vocês colocassem uma coisa, eu quero ouvir a opinião de vocês com uma coisa muito importante, que é o papel da imprensa nisso tudo, o papel da imprensa na destruição das instituições e do nacionalismo brasileiro. Dessa imprensa tradicional, não das nossas mídias aí. Mas eu queria que vocês falassem, dessa visão de vocês, disso aí. Olha, é um assunto bem... Bom, você tacou pimenta mesmo. Mas assim... É a especialidade da casa. Mas sabe, o Farinado, eu acho muito engraçado, a imprensa veio e falou do Pazuello, que o Pazuello é isso, o Pazuello é aquilo, e aí eu fico me perguntando, qual o jornalismo que... Eu lembro quando eu era criança, o que tinha no jornal, para mim, era a verdade. É, eu também. Eu li o jornal, eu falava, meu, pô, tá no jornal. Se deu no jornal, é verdade. Se deu no jornal, é verdade. Hoje, meu, hoje tá no jornal, você fala, não é mentira. Então, qual é o papel da imprensa? Pô, informar, investigar, trazer uma informação de qualidade. Então, a gente prega isso, que a imprensa volte no seu papel original. Muita gente quer que o... Antes que desapareça, né? Antes que desapareça. E, assim, se eles continuarem assim, eles vão desaparecer. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro, ele tá cada vez mais esperto. A cada ano que passa, o que que acontecia? O povo brasileiro, primeiro ele começa a discutir política e a se debater. Depois ele fala assim, não, peraí, tão nos fazendo de bobo. Agora, vamos levar o nível da discussão. Então, canais igual o seu, ó, começa a chover. Por quê? Porque o pessoal fala, não, eu quero um papo cabeça. Eu não quero mais agora papo furado de xingar um aqui, xingar o outro do não sei do quê. Isso não me interessa mais. Agora me interessa o papo cabeça. E aí, essas mídias, elas vão morrendo. Ano após ano. E aí cabe a quem, ao pessoal do meio que for inteligente, falar, olha, vou fazer a minha esposa aí. Um abraço. Então, cabe a gente agora, o, o, a fazer o quê? A pregar e pedir por uma imprensa que seja imparcial e que traga, porque essa que tá aí, eu lembro, teve uma aí, uma grande aí, que acho que usou até um, infelizmente, pra dar uma notícia boa, né? Então, assim, a economia está despiorando. Despiorando. Depois o cara ataca... Isso foi o fim, foi o fim, cara. O fim. Isso é o que eu marco tanto. Nossa. Você falou que o que saía antigamente no jornal, a gente considerava a verdade, mas antigamente o jornal tinha, ele tinha as notícias e tinha o editorial. No editorial, o cara colocava lá a opinião dele, a tendência dele. Então, você tinha, por exemplo, em São Paulo, a gente tinha a Folha e o Estadão. O Estadão era mais a direita, a Folha era mais a esquerda, mas as notícias eram mais ou menos as mesmas. O editorial de cada um, aí você via as diferenças. Hoje, o cara coloca o editorial como notícia. Ele não só coloca a opinião dele como notícia, mas ele coloca a torcida dele como notícia. Ele coloca o desejo dele como notícia. Isso está muito gritante, né, Cabral? Você vê que não tem mais assim, ele nem tenta disfarçar mais. Exatamente. Agora virou bagunça mesmo. Eles sabem que só pegam aquela aldeia deles aí, Rafael, e não sai daquilo. Porque, você quer ver o negócio? Mas tem muita gente ainda, tem muita gente boa que entrou nessa. comandante. Tem que cabra, mas é que tá. Hoje você conversa com uma pessoa com 10 minutos de papo. Se o papo for para esses assuntos polêmicos, você sabe o que ele assiste. Sim, exatamente. A pessoa que assiste, da onde que ela tirou aquela informação? A gente sabe disso. Até porque, esse pessoal não questiona as coisas. Por exemplo, eu vejo quem é formado na Globo, principalmente a Globo, vai, que é o arquétipo disso tudo. Quem é formado na Globo, o cara não vai. Ele acha que as eleições dos Estados Unidos correram na mais perfeita lisura, que o Biden... Olha, gente, vou ser sincero, eu fiz um vídeo aqui que foi muito polêmico no começo do ano. Oito oficiais generais precisaram assinar um documento dizendo que o Biden era o comandante em chefe. Eu tenho décadas de caserna. Eu nunca vi isso aí na minha vida. Nunca vi isso aí na minha vida. Quando esse documento bateu para mim, primeiro, eu acreditei que a fonte, ele extremamente confiava, um colega meu, o comandante, extremamente confiava, um cara que eu conheço há muitos anos. Eu falei, pô, se ele mandou isso aqui, é porque é verdade. Mas ainda fui checar, porque eu não acreditei nisso aí. Eu lembro. Eu lembro desse seu vídeo. Se chegou nesse ponto, Rafael, nesse ponto, é porque não tem lisura nenhuma no processo americano. Lisura nenhuma. Agora, quem é formado na Globo não acredita. A gente fala essas coisas, o cara não acredita. Você está viajando. Quem é formado na Globo, o cara está lá, a Amazônia está pegando fogo, o Bolsonaro... Esses papinhos... É aquela credirena de sempre. E eu sempre falo, quando o cara fala isso, eu falo assim, gera valor. Traz um comentário que gere valor para o país. Porque se você não for trazer um comentário que gere valor, pô, você já está conversando com a pessoa errada. Fala aí. Não, mas é engraçado que é o seguinte, que o militar tem que ficar quietinho. Você não toma a sua opinião. Mas qualquer outra instituição pode desrespeitar a lei, quando eu vou falar... O Supremo... Desculpa. O Supremo, alguma coisa. Que, na verdade, assim, olha para você ter a noção. Eles podem tomar atitudes que não são constitucionais. Mas o militar, ó... Fica quietinho. Fica quietinho na caserna aí, ó. Você, ó... É isso que a empresa quer. Entendeu? Eu vou falar para você. Eu, para mim, a instituição... Quando o Bolsonaro ganhou, tinha três instituições que eram, assim, que apoiaram o Bolsonaro, né? Que eram os militares, e também incluindo a bancada da bala, né? A liderança evangélica e os olavistas, correto? O Bolsonaro, assim, eu sou evangélico, né? Mas a liderança evangélica não tem visão de poder. Os olavistas são muito bons, mas, como eu falei, é uma visão americana que ainda não é verdade, entendeu? Então, quem... A instituição mais preparada era os militares. Era a instituição mais... Tanto que... Eu acho que vocês vão saber... Vocês vão saber mais do que eu. Eu estava lendo um artigo do Golberi... Cara, você... Bom, vocês sabem mais do que eu. E é sobre o projeto nacional. Dividiu o Brasil, as fronteiras, as... Eu estava lendo, eu falei, cara, mas como esse cara é preparado, né? Então, hoje você tem a Escola Superior de Guerra que forma. Então, traz a história dos países, traz os conceitos de geopolítica, os conceitos jurídicos e nacionais. Então, é a classe mais preparada mesmo, não há dúvida disso. Junto com alguns civis brilhantes, o Brasil... Mas é que está, viu? O Rafael e Leonardo, o vídeo de vocês foi disruptivo. Aquele vídeo sobre forças armadas foi disruptivo. Eu acho que foi um arco. Quando me mandaram, o pessoal começou a mandar e tal, eu falei, eu vou olhar, porque é muito difícil olhar o YouTube. Muito difícil, vou ser bem sincero. Eu olhei, eu me apaixonei, falei, não, realmente é essa ideia. Tanto que começou, acho que depois desse vídeo, a gente começou a ver algumas declarações de militares ali em imprensa que não estavam acontecendo. Não estavam. Eu acho que foi um arco. Ele foi disruptivo. Vocês falaram coisas ali que eu... A gente pensava duas vezes em falar, mas acho que vocês escancararam a porteira, gente. É o que eu falei. Então, gostando, não gostando, não importa pra gente. O Leonardo, eu fiz o reato exatamente por causa disso. Eu falei, esses caras aí, eles abriram a porteira, cara. Porque depois do vídeo de vocês, teve muitas declarações. Pode ver, olha isso aí. Não estou falando do que vocês estão aqui, não. Olha a data do vídeo e olha depois alguns twitters. Nossa. Então, acho que vocês arrebentaram com a represa, cara. Começou a passar água pra tudo quanto é lado. Eu acho que mudou muita coisa. vocês leram a situação de uma forma assim... Acho que foi pioneira no Brasil a leitura que vocês fizeram do quadro militar. Nossa. Isso é porque... Obrigado. Obrigado mesmo. A gente não tem ideologia. Essa ideologia é o pragmatismo. O que a gente fez? A gente não... Isso é falar, ó, está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso aqui. Eu só analisou o caso, entendeu? Não é nenhum segredo. Eu não tenho nenhuma fonte militar. Eu apenas falei, gente, isso vai dar... Mas acho que foi isso que contou o Leonardo. porque como eu sou militar, eu não conseguia ver. Eu estou dentro do problema. Eu estou dentro. Eu não consigo. Vocês viram de fora. Então, eu acho que isso... É, depois eu vou até colocar o link de novo. Eu divulguei muito o vídeo de vocês, mas eu vou colocar aqui de novo. Eu coloquei o link do canal de vocês. Às vezes o pessoal se perde, não acha o vídeo. Então, depois eu vou colocar aqui. Quem quiser pode colocar o link aqui, se vocês quiserem colocar também. Mas foi um vídeo histórico. O vídeo, ele dividiu ali. Foi um divisor de águas. porque vocês conseguiram fazer uma leitura que eu, dentro das Forças Armadas, ficava mais difícil da gente entrar nisso. Daí, até a gente perceber a situação que... Eu não sei. Minha esposa é civil. E eu vejo que tem uma diferença enorme de visão de mundo entre eu e ela. E às vezes eu falo, olha, gente... Ela olha uma notícia e fala, ah, isso aqui é assim. Eu falo, não é. Na vida militar, isso quer dizer isso, isso e isso. Se tiveram uma interpretação... Eu acho que foi, sinceramente, gente, não é porque vocês estão aqui, não. Mas foi brilhante. O vídeo foi brilhante. Vocês estão aqui... Obrigado. Foi uma visão brilhante do panorama internacional. Eu realmente fiquei abismado com aquilo que vocês colocaram lá. Pessoal, a gente está fazendo quase uma hora e meia de live aí. Eu queria que vocês tivessem as considerações finais, tá? E a gente vai fazer uma live lá no... Vocês convidaram o Cavael para o canal do Russo, a gente vai estar lá. A gente vai fazer uma divulgação antecipada do canal Irmãos Russo aqui, tá? Mas eu queria que vocês tivessem as considerações finais e que tivessem um convite para conhecer o canal de vocês aí. Depois o Cavael vai falar também das novidades do velho general essa semana aqui. Legal. Quer falar aí, Léo? Primeiro? Sim, que serve. Ah, não. Então, bom, é... Pessoal, então eu gostaria de agradecer primeiro, né, a vocês que nos convidaram e dizer que para a gente é uma honra, porque a gente é fã de vocês, nós somos fãs de vocês. Então, assim, é como estar com o nosso ídolo, né? Então estar aqui é isso. Então, a gente está muito feliz, muito obrigado, muito obrigado a todos que estão assistindo. Pode me perguntar. E vão lá no nosso canal, lá, Irmãos Russo, comente, a gente procura, viu? A gente ainda consegue responder na medida do possível, a gente mesmo que entra lá. Então, é uma comunidade para ter o máximo de interação mesmo. Então, espero vocês lá. E na semana que vem, sexta-feira, às 18 horas, estaremos juntos no nosso canal, né? Sexta-feira, às 18 horas, né, comandante? Sim. Perfeito. Vem aí, confirma aí com o Cavaé. Com sexta... Ah, 19, desculpa. 19, 19. Sexta, 19, é. Estaremos lá e... Obrigado a todos aí por compartilhar esse momento muito bom aí. Olha, se vocês puderem, coloca o link aqui. Depois eu vou dar destaque no comentário desse vídeo de vocês, tá? Porque o link do canal de vocês está aqui. Mas desse vídeo, às vezes o pessoal tem dificuldade de achar, porque são vários vídeos aí. Eu mesmo, mesmo que a gente canais parceiros, às vezes eu procurar um vídeo e fico na onça aqui, cara. Fico na... Eu vou colocar aí. Leonardo, contigo a manobra. Primeiramente, também, quero agradecer demais, assim, é uma honra gigantesca, né? E nosso canal, assim, a gente, voltando a... Falando sobre nós, nós acreditamos em Deus, pátria, família, que fez o Bolsonaro ser eleito, né? Esses são os nossos valores, acima de todos, né? E quarto é o pragmatismo, né? Nós queremos a verdade como ela é, não como a gente quer que seja, correto? Então, se vocês quiserem entrar no nosso canal, fique à vontade. Nós também estamos fazendo um site, correto? E nesse site terá muitos cursos de economia, cursos de geopolítica, cursos de história também, né? Porque a gente fala muito sobre... Você vê que todos os nossos vídeos têm um pouco de história, porque para entender o presente, tem que conhecer o passado também. Então, nós estamos preparando esses cursos aí. E sobre as Forças Armadas, quer dizer que realmente eu fico muito feliz que o nosso vídeo tenha atingido a eles, né? E o que eu falei? O meu objetivo não... A gente... Assim, eu só falei o que eu vi, que eu estou analisando, entendeu? Os fatos e... Tanto que, ó, se alguém do governo estiver assistindo, tá? Eu tenho uma excelente estratégia para tomar o Congresso democratizado. Democraticamente. Por causa da gente, ó... Porque eu creio que os patriotas, eles têm uma grande capacidade em tomar o Congresso democraticamente nessa eleição. Existe uma estratégia muito importante, então quem quiser saber, você nos liga, tal, nos avisa, que é muito fácil. É o que você... Está na cara. E sobre... E é isso, basicamente é isso. Nós nos sentimos muito honrados, tal, e queremos... Nós queremos ajudar, nós queremos ajudar... Gerar valor ao nosso país. Gerar valor, entendeu? Então, por exemplo, se quem quiser ver o nosso canal, fica à vontade. Quem quiser nos convidar para fazer live, fica à vontade. A gente não quer rivalizar com nenhum youtuber, entendeu? Porque a gente nem faz live diária, entendeu? Porque tem muita gente boa já fazendo isso. Nós estamos fazendo nossos documentários, passando nossa visão de mundo, que é basicamente embasada nisso, que é Deus, família e pátria. Basicamente isso, entendeu? É isso que faz uma nação forte, entendeu? São esses valores coletivos que são positivos, entendeu? Então, mais uma vez, quero dizer muito obrigado aos senhores, que nos sentimos muito honrados também. Muito obrigado também ao Moisés, que já falou muito do nosso canal também, do Pátria e Defesa. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Enio Fontenelle. Na verdade, tem muitos militares que nos assistem por causa do Enio, que ele que nos indicou. Entendeu? Então, muito obrigado, Enio Fontenelle. Muito obrigado ao Pony, do canal Universo, que também nos deu uma ajuda, ao Felipe Montenelle. Então, basicamente isso. Muito obrigado, gente, a vocês dois também. Estamos muito agradecidos. Que Deus abençoe os senhores e é uma honra estar aqui. Amém. A Bahia tem novidade, velho, geral da semana? Tem. Ontem teve o radar semanal, como toda semana, teve um foco bastante grande aí na China. E além de... O radar é para assinantes, né? E além disso, tem outros artigos aí que a gente focou aí também nessa questão da cúpula do Biden e do Putin, né? E tem um artigo muito bom do coronel excelente, o coronel da reserva da Força Aérea, sobre o colapso da CPI e a honra militar. Eu convido a todos a acessarem lá e lerem esses artigos e a assinarem o velho general, que custa só 10 reais por mês. E eu queria convidar também todo mundo a acessar o nosso curso sobre a China, www.3laowice.com.br. Se vocês acharem complicado digitar Laowice, porque concordo que como não é português, pode ficar meio difícil. Acesse a página do velho general, ali você vai encontrar um link aí, um bannerzinho que vai para o 3 Laowice. A primeira aula do curso é gratuita, é degustação, que é com o comandante Farinazo, a introdução do curso. É o primeiro capítulo que fala sobre a China e os Estados Unidos. Convido a todos a assistirem a essa aula grátis e se inscreverem e completarem o curso. Então é isso. E eu queria agradecer aos irmãos russos pela presença hoje aqui. Foi uma live sensacional, espetacular. Acho que foi uma das melhores lives que eu participei nos últimos anos. Obrigado. Que isso. Excelente, excelente. É uma parada. E agradeço o convite de participar. Vai ser uma honra participar de uma live no canal de vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aquele mês que eu vou estar sabendo é o listo no seu nome dele. Está estreando agora um vídeo sobre caçadores e submarinos. Então o que acontece? O Ângelo Nicolás esteve no primeiro esquadrão de helicópteros anti-submarino da Marinha do Brasil que opera o Sea Rock, que é uma das aeronaves provavelmente uma das aeronaves mais modernas, uma das aeronaves navais mais modernas da América Latina. E ele foi fazer uma reportagem, ela é muito boa. Está estreando agora 19h30 horário de Brasília. Então eu queria dizer pra vocês o seguinte, quero agradecer a presença dos irmãos Russo aqui, do meu companheiro de bancada Albert Cabaé. Vamos fazer o curso da China. Sexta-feira agora a gente vai estar no canal dos irmãos Russo, a gente vai fazer uma ampla divulgação se chegar ao URL aqui. A gente já divulga pra vocês aqui. E vamos tocar em frente, gente, que esse país precisa muito do nosso apoio aqui. Ok? Então, um excelente final de semana pra todos aí. E a gente está voltando, então, amanhã, você pode postar de trás, compromisso e fé no Brasil. Daqui já vamos pro curso pro vídeo dos caçadores e sumareiros, gente. Vamos à live fora de série, gente. Se vocês quiserem, fica aqui com o debriefing rapidinho da live, que eu vou ouvir o sequência que eu sei que ele está acabando aqui. Então, excelente, temos que tomar na prova de zonas de assistir esses 20 minutos do cantador de quadrinhos aí que está muito legal. e aí e aí e aí e aí Amém! Amém!